Rogério, e agora com o programa Todos com a Nota, com a volta do programa, mil ingressos disponibilizados, vai ser uma força a mais para o torcedor chegar, né? Certamente, Chico. A gente sabe assim, o poder aquisitivo de todos, na maioria, não é grande. E com essa oportunidade que o Todos com a Nota retornou, vai dar visibilidade e vai dar oportunidade àquelas pessoas que realmente não têm condição. E a gente sabe, no Itú, todo mundo, somos apaixonados pelo futebol em si. E com essa volta do Todos com a Nota, para mim, particularmente, não era nem ter acabado. Era para ter dado sequência. Mas já que retornou, retornou num momento espetacular. Espero também que, eu acredito, que seja estendido para a Série A2, que estaremos na torcida pelo Serra Talhada, estaremos na torcida pelo Serrano, pelo Petrolino, 1º de maio, que cada vez mais, se tiver mais clube na 1ª divisão, com todos com a nota, o Sertão vai ser mais representativo. Qual a importância desse primeiro jogo no mata-mata? A importância, Chico, é assim, eu falo, vai ter uma matéria amanhã da gente, mas eu já vou antecipando para vocês em primeira mão. É um jogo de Copa do Mundo, Chico. É um jogo de Copa do Mundo. Por quê? Tudo passa nesse primeiro jogo. Se a gente tiver um bom resultado, dependendo da situação, aí o que acontece? No jogo da volta, a gente pode até administrar. Mas a gente sabe que o Asa é um time... É muito parecido, a história, sim. Apesar que o Asa já tem quase 80 anos de existência, mas o Asa, sim. Ele tomou projeção na Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no Parque Antártico, eliminou. E o Afogados, recentemente, a história é curta, mas está indo para o mesmo caminho. Espero ser um jogo da paz, primeiramente da paz, e que vença o melhor, e que seja a Coruja. Obrigado, Rogério. Aí, então, a gente vai viver, e vivendo esse momento diferente aqui na cidade de Afogados da Engazeira, com o Afogados Futebol Clube. Eu volto ao estúdio.